Bom, essa questão envolve o volume. Observe, uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada mil litros de água da piscina. Guarda essa informação aqui, 1,5 ml para cada mil litros de água. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base reticular de profundidade constante igual a 1,70 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as suas especificações técnicas é? Vamos para a questão, veja só. Essa piscina tem uma profundidade constante de 1,7 m, mas cuidado, tem que deixar 50 cm, uma borda de 50 cm. Então, na verdade, aqui o que vai me interessar é 1,2 m de profundidade. 3 m de largura e 5 m de comprimento. Então, 3 m de largura, aqui a profundidade, aqui a largura e o comprimento, 5 m. Então, como é que eu faço para calcular o volume? Como ela tem a forma retangular, então basta você multiplicar aqui, 5 vezes 3 dá 15, então 1,2 vezes 15. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então, soma aqui, 0, 6 mais 2 dá 8 e aqui 1. Como tem uma casa decimal, então vai dar 18 metros cúbicos. Importante lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se tem 18 metros cúbicos, vai ter 18.000 litros. Está dizendo aqui que deve colocar 1,5 ml para cada 1.000 litros. Então, eu vou pegar aqui, 18 vezes 1,5. Então, 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 1 dá 5, com 4 dá 9. 1 vezes 8 e 1 vezes 1. Então, aqui vai dar 0, 9 mais 8 dá 17, vai 1, mais 1, 2. Não esquece a vírgula aqui. Então, eu vou precisar de 27 mililitros. Ou seja, resposta correta, letra B. Ok? 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 Ok?